E é de momento o sentimento que aflora Ouvi o beat, o que eu senti não é de agora Fora Temer, que teme, treme, vive, não é o creme Mas tem um recheio que nós adora Sabor amar do fardo firme Com o foco, segui, pros irmão consegui A meta de ser um melhor MC E não taxa, porque não tem taxa Relato simples, tem-se fora da caixa E é na faixa, rap de longa data Ele ganha porque é fofinho E não porque é bom O seu talento é mini, eu acho que isso é um mini-on Sipa, é você, Ramela Por que que contra o cante você sempre é amarela? Sipa, é isso mesmo Cê tá ligado, mano Eu vou desenvolvendo rima e não é a esmo Vou te matar, porque eu sou um mito E lá no céu cê fala que eu sou um malvado favorito Falou, maluco Aí eu vou seguindo E pode ter certeza que eu vou te deprimindo Aê, cê não se expressa nem de coffee É mini-on de mato, vira mini-off Falou? Já era, porque cê é um pivete E eu falo na sua cara Cê não é MC de internet Só que rima, você não lapida Não é MC de internet Mas vem e manda várias repetidas Falou de amarela, pode crer É que eu não tô em Brasília Eu tô em SP Brasília amarela sem estresse E o que você fez no Rio Não fez o que eu fiz em DF Não vou te tirar, irmão Cê sabe que esse F está limando Agora eu chego na sessão Cê pensa que é bom Me manda num tendão Essa de jaspi off E eu mandei pro jaspi on Moleque, eu vou seguir aqui no caminho Lembrando que o jaspi on Lembra até o Ronaldinho Cê pensa que é bom Não tem freestyle prático Amente elástico Ronaldinho Eu tomo elástico Não adianta de milhão Você sequela Cê sabe por que Que o Leozinho não é amarela Cê pensa que é bom Mas na aldeia toma peia Não é amarela Porque é sangue Deixa uma cara vermelha Barulho pra quem gostou das rimas do Cante Barulho pras rimas do Leozinho Mais uma vez pra confirmar Barulho pro Cante Barulho pro Leozinho E aí, seus E aí, mano Dê o Leozinho, mano Dê o Leozinho Pode ir pra, cachorro Aê, Leozinho terminou E Leozinho começa Eu quero ver, quero ver Cante Ei, ei, ei Aê, aê, aê Ei, ei Aê, tô meio passando mal Mas isso não vai ser desculpa Eu vou te bater aí sim Vai ser minha culpa Porque cê pensa que é bom Sabe por que É desculpa, mano Porque o Leozinho ganha de você Até infartando Não tem problema Você sabe, né, irmão Se eu infartar Que eu fiz muito rap Com coração Essa cê não entende Tá de decoração Eu vim pra fazer Um freestyle Que é de coração Não vou falar de Rio E nem do DF Pode crer Até porque a gente Batalha em SP Eu fui pro DF E não fiquei envergonhado Porque representei Eu, você e nosso Estado Representou mesmo Falou do DF Cê é um idiota Eu ganho o tanque Aqui cê perde pros caras do RJ Aí não dá Maluco, eu sou um bicho Perde pros caras do RJ E eles são um lixo Aê Eu logo desafio os caras Vai ver no mano Que eu sei Pelo 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 que eu sei Tendo uma grima Que consciência Aê Maluco, eu já deflagro Cê colou no DF E não foi diferente Tomou um coro pro Thiago E aê cachorrada Vamos fazer a votação Barulho pra quem gostou Das rimas do Leozinho Barulho pras rimas do Cante Terceiro round, rapaziada Pô pai Cante começa Eu quero ver Quero ver SANGUÉ A tela do Samurai Ai, sem pagar de idiota Pode ver que eu falei lá do RJ Só que aqui você não se esvai Sabe por que maluco Falo pro Samurai E você pro Samu vai E essa rapa Você bota na Kumano Mas sem cai Mas hoje eu que vou pra final E espanco o Samurai MCS Atrás de forma Para mal de outro estado Demorou, senão é bom Quer espancar o Samurai Não aguenta nem com o Jaspion Aê Vou fazendo um verso na hora Sempre é genuíno Tudo bem, falo pra tu Você que foi espancado pelo Thiago E o Ria-Rdutt na espada do seu cu Pai, excelente Você tá pensando que você é o melhor Mas não faz o freestyle à frente Demorou Meu mano, você tem deficiência É que ele usa pederastia E eu inteligência O que você já não tem Por isso que na rima Na hora nunca vai além Inteligência é o que pra você Tá devagar E pro Danque falar Do pal do Neymar Antônio, eu não vou te tirar o que te deu Eu vim te elogi na aldeia e no museu Aí menino, cê é novo Falando de pau do Neymar Eu vou te dibrar de novo Aí vai vendo, mano Sabe por quê? É que mais eficiente Você é um deficiente Tudo bem, você é demente Sei que nem o Neymar, estrelinha Mas o meu fistone que é cadente Não vai adiantar Essa equipe é feia Esquece o pack que eu te espanquei na aldeia Demorou Eu te arregaço É a estrelinha É isso aí, família Calma, calma, calma Aí, família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Cante Barulho pras rimas do Leozinho Mais uma vez só pra confirmar Barulho pro Cante Barulho pro Leozinho Continuou Pra mão, pai Ae, família Moleque pediu mão aqui O Leozinho pediu mão Vamos levantar a mão Pra zimas do Cante aí primeiro Léo Léo, Léo Eu acho que deu Eu acho Léo, você é bonitinho Calma, velho Faz cara de fofinho que você ganha Faz cara de fofinho que você ganha Vai, vai, vai Vai que dá, vai que dá Tem 55 Ae, levanta a mão aí Pra zimas do Leozinho, rapaziada Não deu não Não deu não Não dá não Faz cara de fofinho Não dá não Faz cara de fofinho Boa, vai Tô vendo 48 Nossa Cante passou, família Fica aqui Móxi, móxi Móxi, cara Você mandou bem, né Zinho Móxi, relaxa Calma, velho É, 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 é